Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje trago notícias sobre a taxação nas compras de produtos importados. Então bora pro vídeo? Mas antes da gente começar esse vídeo, como eu sempre peço pra vocês, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, combinado? Então vamos lá. Algumas semanas atrás eu trouxe pra vocês a informação de que tava rolando a possibilidade de sair uma medida provisória onde a partir disso todo produto que a gente comprasse no AliExpress ou no exterior AliExpress, Shopping, enfim, seria taxado independente do seu valor, né? E assim que saiu essa notícia de que tava pra sair ainda em maio essa medida provisória, eu trouxe essa notícia pra vocês, como eu também trouxe várias promoções no AliExpress pra ajudar vocês a economizarem e anteciparem as compras, né? Pra não esperar pra vir, né? O que acontece... o que acontece não... o que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro falou no seu Twitter que não ia assinar essa medida provisória, não, tá? Então podemos ficar tranquilas por enquanto que o presidente não tem o intuito de estar assinando essa medida provisória que vai taxar todas as compras importadas independente do valor. Então, quem ainda tá esperando, né? Juntando dinheiro, esperando saber o sexo do bebê pra fazer o seu enxovar a tifrada ecológica, pode respirar aliviado, como também muita gente que comprou e ficou com medo de ser taxado no meio do caminho também, pode respirar aliviado. Então, não tem previsão de que essa medida provisória seja assinada, pelo menos até o momento, né? O presidente falou que não vai assinar. Ficarei de olho nessa notícia ainda, qualquer novidade eu venho contar pra vocês, porém, eu vou ler o que o presidente falou no seu Twitter pra vocês entenderem, tá? Então ele falou assim... Não assinarei nenhuma medida provisória para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein e outros, como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesses serviços ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o aumento de impostos. Boa tarde a todos. Então foi essa mensagem que ele deu. Então assim, o que eu daria de dica pra vocês? Tem um vídeo que eu postei faz algum tempo falando assim de dicas pra não ser taxado, né? Porque menos de 50 dólares, a chance de você ser taxado é mínimo. Existe? Existe porque a receita pega ali amostras, não é tudo que é fiscalizado. Então você pode dar o azar. Então, quando for comprar no AliExpress ou qualquer outro aplicativo importado, tenta comprar no máximo 50 dólares pro risco ser menor, tá? Então essa é a dica que eu dou porque acontece que a medida provisória não vai ser assinado. Porém, se essa fiscalização se tornar mais rigorosa, mais produtos serão taxados, né? Então é apenas essa dica que eu dou pra vocês. E eu trouxe esse vídeo, esse vídeo rapidinho mesmo, só pra trazer essa informação, porque eu comecei, joguei a notícia que tava pra sair a medida provisória, agora saiu, que não vai sair. Então é essa notícia que eu queria dar pra vocês, como também essa dica. E sobre esse vídeo, que eu dou algumas dicas pra tentar evitar de ser taxado, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra ajudar vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.